Música Presidenta Dilma Rousseff coloca recursos à disposição de municípios afetados por enchentes nos últimos dias. Número de voos atrasados e cancelados diminuiu em dezembro de 2011. E veja também. Bairros novos vão ter acesso mais rápido a serviços dos Correios. Em toda rua, desde que contenha placas sinalizadoras, será possível receber a correspondência em casa. Número de acidentes com mortes nas rodovias federais durante o feriadão de fim de ano cai 15%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, os Correios terão cinco dias úteis para entregar cartas e cartões postais. Além disso, os Correios lançaram um plano de inclusão postal para atender todos os municípios do país. Solange Batista não recebe nenhuma correspondência em casa. Ela mora na Estrutural, região recém-regularizada do Distrito Federal, e ainda não conta com o serviço dos Correios. Todos os meses, ela precisa ir pessoalmente buscar as cartas em uma agência fora da cidade. Por conta do problema, já deixou de pagar uma conta e teve a luz de casa cortada. Por isso, está correndo risco de talvez eu já até ser inadimplente devido a essas contas, porque eu tenho fatura de cartão de crédito e tem também a conta da SEB que vem através do Correio para mim. Solange é uma das pessoas que vai ser beneficiada com duas novas portarias do Ministério das Comunicações, que mudam os requisitos necessários para a entrega de correspondências. Agora, o serviço dos Correios poderá chegar também em locais não oficializados pelas Prefeituras. Em toda a rua, desde que contenha placas sinalizadoras, será possível receber a correspondência em casa. A Prefeitura fazendo o endereçamento junto com a comunidade, esse endereçamento passa a valer para as entregas dos Correios. Então, nós vamos aumentar a quantidade de endereçamento que nós vamos entregar, aumentar as entregas por endereço. Isso é o que vai ocorrer. As portarias também trazem metas para aprimorar o serviço dos Correios. Todos os tipos de correspondência terão que obedecer a prazos para entrega. Uma carta simples e um cartão postal, por exemplo, vão ter um prazo de cinco dias úteis para serem entregues. Alguns serviços que nós tínhamos prazo específico, por exemplo, SEDEX 10, que tem que chegar até 10 horas do outro dia, os demais produtos também vão ter prazo específico para poder entregar. Isso melhora a qualidade do serviço para o cliente. A oferta de vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começa este mês. São mais de 108 mil em todo o Brasil. Em universidades federais, o número ultrapassa 80 mil. 17 anos de idade e muita convicção. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, abrem dia 7 de janeiro e seguem até o dia 12, também de janeiro. Até lá, Isabela Dalton consulta na internet o hall de universidades com vagas disponíveis no SISU. O sistema seleciona os candidatos com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de janeiro e os candidatos vão poder fazer as matrículas nos dias 19 e 20 de janeiro. Depois disso, sai a segunda chamada no dia 26 de janeiro e as matrículas nos dias 30 e 31 do mesmo mês. Até lá, a Isabela tem uma certeza. Ela não vai abrir mão do curso de Engenharia Civil. Não vai ter nem segunda opção? Não tem segunda opção, porque o processo de escolha do curso, principalmente na nossa idade, que a gente está saindo do ensino médio, entrando nessa coisa de vestibular, é muito desgastante. Tem muita pressão envolvida, porque é o seu futuro. Então, para eu decidir que o curso que eu ia seguir, a área que eu ia seguir, já foi muito difícil. Já foi realmente, para mim, principalmente, foi uma escolha muito complicada. E para ter uma segunda opção, eu ainda ia apenar muito. Então, eu decidi seguir por aí, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que tem a ver comigo, e insisti nisso. Aliás, Engenharia foi o curso escolhido pelo avô da Isabela em 1959. A gente fica com a maior torcida, para que ela consiga realizar o sonho dela, e a gente acompanha com muita alegria. E de 14 a 19 de janeiro, candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior, por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem fazer as inscrições. A oferta para o primeiro semestre de 2012 é de mais de 195 mil bolsas, cerca de 98 mil integrais e 96 mil parciais. Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são para candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff ofereceu apoio à Minas Gerais. O Estado é atingido por fortes chuvas desde o mês passado. O governo federal já está atuando no local por meio da Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional e do Centro de Alerta de Desastres, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Só nos três primeiros dias do ano, 21 municípios em todo o país foram atingidos por problemas causados pelas chuvas, 18 deles em Minas Gerais. Até o momento, foram registradas duas mortes. 30 pessoas ficaram desabrigadas e 440 estão desalojadas. No total, quase 30 mil pessoas foram atingidas. De acordo com a Defesa Civil, a rodoviária de Ouro Preto desabou por causa de um deslizamento de terra que também atingiu carros estacionados no local. Dois taxistas ficaram soterrados. No município de Guidoval, a rede de telefonia foi afetada e a cidade ficou sem comunicação. Em Uba, deslizamentos de terra atingiram a rede de abastecimento de água. A presidenta Dilma Rousseff, que passa férias em Salvador, telefonou hoje para o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, para oferecer ajuda. A presidenta colocou à disposição do governador recursos humanos e financeiros e as unidades do governo federal para auxiliar os municípios do estado no combate aos problemas causados pelas enchentes. A Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional, o Centro de Alerta de Desastres, o Ministério de Ciência e Tecnologia e outros setores do governo federal já estão atuando em Minas Gerais. No último mês, oito estados foram afetados por problemas causados pelos temporais. Segundo a Defesa Civil, a chuva, que caiu nas últimas 48 horas em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, equivale a metade da quantidade esperada para o mês. As fortes chuvas também estão afetando a região noroeste do estado, principalmente o município de Lages do Muriaé. E a ministra-chefe da Casa Civil, Gleis Hoffman, interrompeu o recesso que havia tirado após o Ano Novo e voltou à Brasília para acompanhar os desdobramentos das fortes chuvas que atingem várias partes do país. O repórter Paulo La Salve está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião ocorreu na Casa Civil, aqui no Palácio do Planalto, e envolveu representantes de diversos ministérios. E o que ficou decidido é que novas reuniões vão ocorrer nos próximos dias, justamente para monitorar a quantidade das chuvas em três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O estado mineiro é o que mais preocupa o governo federal. 53 cidades já decretaram situação de emergência. E o Palácio do Planalto espera um pedido formal do governo mineiro para a liberação de recursos para a reconstrução da infraestrutura no estado. Quando este pedido formal de liberação de recursos chegar aqui ao Palácio do Planalto, a previsão é que em dez dias os recursos começam a ser liberados de forma parcelada. No Espírito Santo, são esperadas fortes chuvas para as próximas horas. Fortes chuvas que já atingiram a região serrana do Rio de Janeiro. É bom lembrar que neste primeiro momento, o governo federal não prevê novos recursos para situações como esta. Em dezembro do ano passado, foi editada uma medida provisória no valor de 450 milhões de reais. E são estes recursos que vão ser direcionados para os municípios e estados quando houver o pedido formal feito ao Palácio do Planalto. O que há de mais concreto até este momento, que ficou decidido na reunião, é que técnicos federais vão ser deslocados para Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nestes estados vão ser montados centros de monitoramento para avaliar a situação das chuvas nas próximas horas, nos próximos dias e nas próximas semanas. O nosso papel hoje é exatamente esse, é garantir que a população seja protegida. Então, essa foi uma reunião de acompanhamento e monitoramento. Nós temos hoje os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foram estados que foram bastante atingidos pelas chuvas agora, do final do ano passado, do início deste ano. E estamos acompanhando e iremos fazer reuniões frequentes para cada vez mais termos a segurança de que a população será protegida. Após 18 dias de trabalhos, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço geral da Operação Fim de Ano. As mortes diminuíram no Réveillon. O índice de acidentes com mortes nas rodovias federais, nas festas de Natal e Ano Novo, foi 15% menor em 2011 na comparação com 2010. O dado é da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a Operação Fim de Ano de 16 de dezembro até a meia-noite de ontem. A maior redução no número de mortes ocorreu no Réveillon. O número específico no Réveillon foi muito significativo. Nem o mais otimista policial esperava uma redução tão significativa no período de Réveillon, onde foi apresentada uma redução de 44% no número de mortes em relação ao mesmo período, ao exato período do ano passado. O revezamento de 9.200 agentes nos 68 mil quilômetros de rodovias federais, na operação de fim de ano, foi um dos motivos apontados pela Polícia Rodoviária Federal para redução no número de acidentes com mortes. A fiscalização conjunta com as polícias militares e DETRANS e campanhas veiculadas pela imprensa foram os outros motivos apontados para a queda. Nós mapeamos os 60 pontos mais críticos das rodovias federais. O que a gente chama de ponto crítico? Aqueles prontos que historicamente ou acontecem acidentes violentos ou favorecem o acontecimento de acidentes violentos. Nesses locais foi feita uma concentração de esforço mais significativa. O perigo de acidentes nas estradas não terminou com o fim das festas de Natal e Ano Novo. Ele continua. Neste mês de janeiro, as pistas ficam mais movimentadas por conta das férias. As rodovias também permanecem por um maior período de tempo molhadas e escorregadias devido às chuvas que caem nesta época do ano. E como o período chuvoso deve prosseguir até o fim de março, a atenção do motorista deve ser redobrada. Os motoristas que ainda vão pegar a estrada podem consultar em tempo real a situação dos 55 mil quilômetros de rodovias federais no endereço eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT, na internet. O trânsito na BR-356, por exemplo, na entrada da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, está totalmente interrompido por conta da queda de uma barreira na rodovia. Na coluna semanal da presidenta, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos no transporte ferroviário. Segundo a presidenta, no Programa de Aceleração do Crescimento 2, estão previstos investimentos de 46 milhões de reais em mais de 4 mil quilômetros de ferrovias até 2014. Dentre as obras estão a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, a Ferrovia Oeste-Leste e a implantação do trem de alta velocidade. Dilma Rousseff também falou dos 18 bilhões de reais que serão destinados a projetos de transportes para atender as 24 maiores cidades do país, incluindo o metrô. A estimativa é de que 300 mil passageiros por dia vão utilizar o transporte nesta etapa inicial. E cerca de meio milhão de moradores do entorno do Distrito Federal vão ter transporte coletivo mais rápido e de melhor qualidade. É o veículo leve sobre trilhos, o chamado VLT, que vai ligar Lusiana, em Goiás, à Brasília. O deslocamento será por meio de uma ferrovia que hoje é usada só para transporte de carga. Aproximadamente 600 mil pessoas moram na chamada região do entorno sul do Distrito Federal. Grande parte estuda ou trabalha em Brasília e precisa pegar ônibus diariamente. Este é o caso de Prisciane Fernandes, que mora na cidade goiana de Lusiana. Eu levanto 4 e meia da manhã e pego ônibus às 5 e 15, chego aqui em torno de 7, 40, 8 horas, todo dia. O trajeto de cerca de 75 quilômetros muitas vezes é demorado por conta dos engarrafamentos. O trânsito ruim consegue às vezes até 3 horas de trânsito, então realmente é bem desgastante. Os Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional estudam explorar o transporte de passageiros na atual linha de trem, exclusiva para a carga, existente entre Lusiana e Brasília. Com o trem nós vamos ter já, num primeiro momento, a retirada de 50 a 60 mil veículos do Distrito Federal. Isso é o suficiente? Não é, mas é o primeiro passo para você aliviar o impacto hoje que o automóvel exerce nas avenidas e ruas do Distrito Federal. E você tem um transporte rápido que é o VLT, ele vai rodar isso que vai girar em torno de 80 a 100 quilômetros por hora. A ideia é que nesta ferrovia seja utilizado o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. O trajeto entre Lusiana e Brasília, que hoje pode levar até 2 horas e meia com engarrafamento, cairia para 45 minutos. O edital está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. A previsão é que o trem possa começar a operar já em 2012. Vai ter um processo de integração do VLT, do trem, com o ônibus. Não tem como você fugir disso. E o próprio metrô. Agora, o que as pessoas têm que entender é que hoje, no mundo, os grandes países já decidiram com sucesso que o transporte de passageiros, o transporte público de passageiros de massa, ele tem que ter como referência não o pneu, mas sim o trilho. Ao viajar ou chegar do exterior, o passageiro deve ficar atento. Alguns produtos, como queijo e frutas, não podem entrar no país sem autorização prévia ou certificação sanitária. A campanha Mala Legal do Ministério da Agricultura esclarece as dúvidas de quem vai viajar. Férias é tempo de viajar. Muitos brasileiros aproveitam o período para conhecer novas culturas e sair do país. É o caso do administrador André Rocha, que acabou de chegar dos Estados Unidos. Na bagagem, lembranças. Presentes, muita lembrança também de ótimos momentos que eu passei com amigos, nada mais do que isso. Ao fazer a mala, André teve o cuidado de não trazer produtos de origem animal ou vegetal sem certificação. Muitos são proibidos, mas nem todos conhecem as regras. A cada ano, o Ministério da Agricultura apreende com turistas brasileiros e estrangeiros produtos na bagagem considerados material com potencial de multiplicação de pragas. O ingresso desses produtos no país pode causar um sério dano, inclusive desemprego para a população brasileira. O Brasil é um país de essência agropecuária, então a introdução de pragas aqui é totalmente conveniente. É por isso que o Brasil, pelo Ministério da Agricultura, contém suas barreiras de entrada de produtos que possam causar dano à agricultura. Para o turista não ser pego de surpresa, o Ministério da Agricultura lançou a campanha Mala Legal, com os produtos agropecuários que não podem entrar no país sem certificação. Entre eles, frutas, verduras, queijo, manteiga, iogurte, carnes como presuntos e embutidos, comidas para animais, ovos, mudas de plantas e sementes. O funcionamento vai se dar através dos áudios nos aeroportos, que já estão sendo veiculados, e também através da distribuição de folders, que contém várias informações explicativas. Atualmente, o Ministério da Agricultura mantém 110 pontos de fiscalização em locais de trânsito internacional de produtos e insumos agropecuários. Mas para reforçar a fiscalização de bagagens, mais 70 escâneres de alta tecnologia serão instalados nos aeroportos de todo o país. De olho nas regras, o funcionário público Antônio Carlos Albuquerque, que acaba de chegar de Las Vegas, teve o cuidado de não trazer nenhum produto irregular, animal ou vegetal na bagagem. Eu acho arriscado, né? Então, como pode ter alguma coisa de trazer para o Brasil, prefiro não trazer nada. Só trouxe pertences e presentes, nada de mais. E outra iniciativa para orientar os viajantes é o Guia do Passageiro, uma cartilha lançada com informações sobre os direitos e deveres de quem viaja. A publicação traz dicas para antes da viagem, durante o voo, no desembarque de viagens internacionais e a quem recorrer em casos de dúvidas ou reclamações. O setor do turismo já acumula recordes com os resultados dos desembarques nacionais e internacionais. Pelos dados do Ministério do Turismo, de janeiro a novembro deste ano, foram mais de 72 milhões de desembarques domésticos, contra 61 milhões no ano anterior. E os voos vindos de fora do país somaram mais de 8 milhões nos últimos 11 meses, contra 7 milhões e 200 mil chegadas em 2010. Então, com tanta viagem assim, resta saber como o passageiro se prepara antes de entrar no avião. Em voos domésticos, a bagagem de mão não pode ser maior que 115 centímetros e o peso máximo 5 quilos. E a bagagem a ser despachada tem uma média de 23 quilos. E você, está atento a isso? Sim, a gente está atento, né? Tanto que a gente está aí para não passar o peso permitido. O quê? Tem esse negócio de limite? Eu não sabia não. O passageiro pode recorrer a um guia editado pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias para tirar as dúvidas na hora de viajar. Uma das perguntas, por exemplo, diz respeito ao seguro-viagem. O guia do passageiro deixa claro que o serviço não é obrigatório. E os bebês com até dois anos de idade? Se a cadeirinha couber no assento do avião e for certificada para uso aeronáutico, não tem problema. Se não, o jeito é levar a criança no colo e comprar a passagem para o bebê. A cabeleireira Grace Cruz descobriu recentemente. O preço não pode ultrapassar 10% da tarifa paga pelo adulto. Foi tranquilo, ele veio no meu colo. Eu não sabia se podia embarcar com a cadeirinha ou não, também não perguntei, porque eu despachei junto com a bagagem. No caso do horário de verão e fuso horário, não é preciso fazer cálculos. Os bilhetes informam a hora local. Para mais informações, é só acessar o guia no endereço eletrônico da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que aparece na sua tela. E acabou agora há pouco uma reunião entre a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, e o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Sobre os problemas de operações nos principais aeroportos brasileiros, nesta segunda-feira, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, responsabilizou o mau tempo e as fortes chuvas. Segundo ele, a Infraero, a ANAC e as companhias aéreas discutem maneiras de reforçar o atendimento ao passageiro e esclarecer melhor os usuários nesses casos de atrasos e cancelamentos de voos. O ministro também fez um balanço da operação em todos os aeroportos brasileiros durante o mês de dezembro. Segundo ele, mesmo com o aumento no número de voos em 8% e no número de passageiros em 13%, em dezembro os atrasos em todos os aeroportos brasileiros ficaram abaixo da meta que estava prevista. Nós tínhamos um pequeno balanço aí do que aconteceu no mês de dezembro, foi um balanço muito bom. Esse ano tivemos a meta do mês de dezembro, tínhamos uma meta de 15% de até de atraso no mês, ficamos, encerramos o mês com 13%, portanto abaixo da meta. A meta também de cancelamento, era uma previsão de uma meta de 5%, tivemos uma média de cancelamento no mês realizada de 13,5%, portanto é um resultado bastante bom em relação ao ano passado. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã.